Bom, estamos recebendo aqui nos estúdios, nesta segunda-feira, a deputada estadual Janaína Riva para bater um papo com a gente. Primeiro, Janaína, seja sempre bem-vinda aqui à sua cidade, né? Conta pra gente o motivo dessa sua visita. É minha casa, né? Claro que eu estava ansiosa para poder vir a Joara, nós estamos em meio a um pleito eleitoral, então como deputada estadual não poderia deixar de passar pela minha cidade para me apresentar aos nossos candidatos a vereadores, também para me apresentar aos candidatos a prefeito. Sou uma parceira do município, aproveitei também, trouxe o meu bebê de 60 dias, veio conhecer a Bisa Marquinha, um abraço para ela que está nos acompanhando e, é claro, fazer a nossa política, trabalhar. Agora é uma semente que a gente planta para daqui a dois anos. As nossas lideranças hoje estão concorrendo, pessoas que me apoiaram, que agora eu venho também para oferecer meu apoio, meu auxílio nessa campanha eleitoral, porque uma campanha eleitoral é sempre difícil, né? Como é que a senhora tem visto essa nova forma de fazer campanha, né? Em plena pandemia, as redes sociais só se fala em política, como é que a senhora que já participa de outros pleitos vê esse pleito totalmente diferente? É, totalmente diferente, mas eu ainda acho que não perdeu aquela necessidade do candidato estar perto do eleitor, de fazer a visita, de tomar um cafezinho. Eu acho que as redes sociais, as mídias sociais, elas contemplam esse trabalho de base. Ela serve para que aqueles que não querem ou receber na sua casa, ou ir numa reunião, eles estejam atentos a todos os movimentos eleitorais. Mas acho que essa combinação dos dois, ela é o segredo do sucesso numa eleição, para o candidato tanto ser visto pelas redes sociais, como também ele se fazer presente, que é o olho no olho, o aperto de mão, ele ainda é muito importante. Mesmo com a pandemia, muita gente com medo, mas é a forma que o candidato tem mais condições de conquistar aquele eleitor, é nesse tete a tete. Para a gente também, enquanto apoiadores, também não é diferente. Os candidatos querem que a gente venha até aqui, quer que a gente converse, quer dialogar, quer perguntar como vai ser o futuro. É muito importante essa presença, acho que isso ainda não mudou. Então vai, deixa eu te fazer uma pergunta bem direta. Agora, quem a deputada apoia em Juara e nas outras cidades do Vale do Arenas? Pode falar? Ah, claro, o prefeito Carlos Sirena, que é candidato à reeleição, depois de tudo o que aconteceu com a candidatura do Priminho e do Léo Boy, eu tomei uma decisão de apoiar a candidatura do Carlos Sirena, na verdade pelo relacionamento que a gente construiu ao longo desses últimos anos, eu acabei me tornando uma parceira do Carlos. Se o grupo mantivesse a candidatura do Priminho, eu estaria com o meu grupo, que é um grupo que eu tenho mais afinidade, mas agora não existindo essa possibilidade da candidatura do Priminho ou do Léo Boy, nenhuma candidatura do grupo, que sempre foi o meu grupo, desde a minha primeira eleição, eu optei por apoiar o Carlos para a gente dar continuidade aos trabalhos que nós estamos fazendo por Juara. Achei que seria um apoio mais suave, mais tranquilo para mim, enquanto deputada estadual, porque a gente já se conhece, a gente já tem uma certa identidade e, além disso tudo, tem vários amigos também que apoiam o Carlos Sirena. Isso influenciou um pouco na hora de escolher a quem apoiar, Paulo da Jumaza, o Tião Piovesan, o próprio Baixinho, que é prefeito de Porto dos Gaúchos, enfim, são vários amigos que estão ao lado do Carlos Sirena e isso contribuiu para que eu declarasse o meu apoio a ele ontem e me definisse por apoiar a candidatura dele e a gente continuar fazendo a parceria que sempre fizemos por Juara. Os outros municípios também já visitou? Novo Horizonte, Porto, Itabaporã? Visitei também. Lá em Itabaporã nós estamos com o prefeito Sirineu, que é do meu partido, do MDB. Em Novo Horizonte, da mesma forma com o prefeito Silvano, que também é do MDB. Em Porto dos Gaúchos, com Vanderlei de Abreu, também do MDB. Os três municípios, nós estamos apoiando os candidatos do partido e são pessoas que eu tenho relação direta, muita proximidade. É como eu disse agora há pouco, é muito difícil você mudar algo que você já vivenciou nos últimos anos. Como a gente já esteve juntos, nós conseguimos fazer pelos municípios do Vale do Arinos, nós estamos com algumas parcerias de infraestrutura, buscando por melhorias aqui das MTs, das pontes, enfim, é tanta coisa acontecendo agora e eu acho que a perspectiva é ainda melhor que a gente não vai mexer em time que está ganhando. Então, continuar com essas parcerias e esperar colher os frutos dela futuramente e trazer benfeitorias para a nossa região do Vale do Arinos. Bom, a senhora se reuniu com vários partidos, vários vereadores, né? Estamos bem representados de candidatos esse ano à vereança? Com certeza. Eu não queria estar na pele do eleitor juarense no momento dessas eleições. Nós temos várias opções e opções muito boas de vereadores. É claro que eu estou trabalhando para os vereadores que fazem parte da nossa chapa, que são os vereadores do Republicanos, e do Partido Liberal, né? Que são os vereadores do 10 e do 22, porque são do meu grupo. A gente começou com esse grupo. Acredito que vai ser a chapa, vão ser as duas somadas que mais vão eleger vereadores. E tenho certeza que nós estamos muito bem representados com relação aos candidatos, vários candidatos experientes, também alguns candidatos novos que querem somar no grupo. Então, o povo juarense vai ter muita opção boa na hora de escolher no dia 15 de novembro. Penúltima pergunta para a gente encerrar. Vindo a Juara, a gente está aí num período político, a senhora declarou agora há pouco que vai estar apoiando o Carlos Sirena. Qual a avaliação que a senhora faz do município hoje? O município está tão pacificado, a cidade está bonita, dá orgulho de dizer que nós somos juarenses. Eu sinto isso em todo lugar. As pessoas comentam muito, mesmo quando eu estou em Cuiabá, quando alguém fala que é de Juara, a cidade da deputada Janaína, as pessoas associam, e as pessoas sempre falam para mim, Janaína, a cidade está bem, a cidade está bonita, nós estamos organizando o asfalto, as lamas asfálticas para o tapa-buracos, a gente não vê mais buraco, o problema de ponte diminuiu muito, a saúde está andando bem, então eu ouço muitos elogios. Para finalizar, então, deixa o seu recado para a população de Juara, né? Eu quero deixar aqui um abraço a toda a população juarense, dizer a vocês que a nossa cidade, a região do Vale do Arinos, nós estamos indo muito bem, uma região próspera, o agronegócio chegou, os produtores querem investir aqui, a nossa terra está valendo cada vez mais, as residências estão cada vez mais valorizadas, isso é muito importante para a gente, isso traz muita felicidade, de saber que a gente escolheu bem, na hora de escolher o governo do Estado, as contas estão ficando em dia, uma novidade boa para você que está em casa, depois de 10 anos, Mato Grosso fecha com as contas no verde, pela primeira vez em 10 anos, então isso é positivo, o trabalho que a gente está fazendo na Assembleia, de auxiliar o governador é por acreditar que a gente pode mudar a realidade da nossa região, e a realidade está mudando, acho que esse asfalto até Sinop, o investimento que o Estado quer fazer com o hospital regional, ali em Juína, na nossa região, quer dizer, as coisas estão caminhando muito bem, e eu espero poder contribuir ainda mais com o meu município, que eu amo tanto, que toda vez que eu estou aqui, a gente fica com aquela memória afetiva de tudo que já vivi aqui, de tudo que minha família já viveu aqui, e a minha vontade é contribuir cada vez mais, tudo que eu puder fazer, junto com os vereadores também, quero fazer um reconhecimento também, Fernando Antônio, acho importante, os vereadores de Juara me ajudaram muito a ajudar Juara, ao lado do prefeito Carlos, também foram verdadeiros guerreiros, eu digo sem medo, que é uma das melhores câmaras municipais do Estado de Mato Grosso, e eu espero que a gente continue essa grande parceria.